As nuvens carregadas estão estacionando sobre Caxias e as chuvas começaram a cair. A acumulação de chuvas, segundo a Agência Nacional de Águas, na manhã desta quinta-feira, era de 20,7 milímetros. Com isso, a Coordenação Municipal de Defesa Civil começou o trabalho de alerta às famílias que residem nas proximidades do rio Itapecuru, rio que já recebe um grande volume de água. Mais água, mais surpresas. Durante nossa reportagem, fomos surpreendidos positivamente por 13 capivaras nadando em bando no leito do rio Itapecuru, na zona urbana. Um momento de rara beleza proporcionado pela natureza. No ápice das chuvas do início de 2018, o nível do rio Itapecuru chegou a 6 metros. Nos últimos dois dias, com a intensificação das chuvas na cabeceira do rio Itapecuru e dos seus afluentes, o nível do rio já chega a 1,40 metros da régua de marcação. Estamos aferindo e acompanhando isso pelas nossas réguas que ficam lá. Acompanhando também pelo sistema da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado. E nós temos também um plano de contingenciamento caso aconteça algo imprevisto. Os instrumentos da Estação de Coleta de Dados Hidrometeorológica Fluviométrica de Caxias seguem os padrões de medição da Agência Nacional de Águas, permitindo aos órgãos envolvidos na defesa civil emitir alerta aos ribeirinhos a tempo de evitar danos maiores com possíveis alagamentos. Atualmente, mais de 260 famílias residem em áreas de riscos de deslizamentos e estão sendo avisadas pela defesa civil. Além da defesa civil municipal, da nossa coordenação de Secretaria de Meio Ambiente, nós temos a Secretaria de Ação Social, Secretaria de Segurança do município, entre outras, envolvidas em caso haja acidente, há um remanejamento dessas famílias para locais seguros. Além disso, nós temos o corpo de bombeiros do Estado, através do telefone 193, em caso de acidentes, em caso de situação de emergência, sejam acionados e aí estamos em hermanados para solucionar esses problemas. A previsão é que no início de 2019, as chuvas sejam mais intensas que as do começo de 2018. A previsão para 2019 é um volume maior de água, então os problemas serão um pouco maiores. Já temos algumas cidades com alguns problemas dentro do Estado do Maranhão e Caxias não será diferente porque é cortado pelo rio Itapecuru. E aí Música 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 O que é isso?